Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma partidinha aí, né, que ensina a vocês a importância da paciência e de pensar durante a partida, né? É uma partida que não tem necessariamente uma coisa muito específica pra eu falar, ah, isso, ah, aquilo, mas foi um conjunto de uma série de fatores e tudo mais que me fez pensar nisso, né? E basicamente eu salvei ali durante a live, né, e tô gravando 3, 4 dias depois que eu salvei a, acho que até mais, que eu salvei a partida, mas é por conta daqueles contratempos com cachorrinho e tudo mais, então eu tô bem corrido da vida, né? Mas vamos lá, gente, eu vou abrir aqui a minha tela e eu vou mostrar o replay da live que é o lugar que eu tava querendo mostrar pra vocês o negocinho. Então, vamos lá, mas lembrando, lembra do like, não se esqueçam do like, o like é muito importante pra gente, tudo quanto é like, tudo quanto for coisa assim, vai ser sempre muito bem-vindo, ajuda muito no algoritmo e na recomendação do canal. Então, essa é a força, a melhor coisa que vocês podem fazer por mim aí dentro do YouTube, principalmente se você gostou do vídeo. Bom, eu posso voltar aqui, ó, aqui ó, eu coloquei ali no título apenas a ter paciência no X-Infinity, né? Mas, eu acho que a paciência em si não foi o único fator, né? Basicamente, ó, vamos voltar desde o comecinho nessa partida. Eu não saí com muita coisa, tá? É, não saí com muita coisa assim realmente legal pra fazer um combo, porém o meu time é muito agressivo. Eu poderia já encaixar uma terror chomp, coisa do tipo aí, mas o primeiro round eu quis esquipar. Agora, é padrão vocês esquiparem o primeiro round, mas eu tô explicando isso porque o meu time é muito agressivo. Se eu quiser, eu jogo carta o tempo inteiro, basta querer. Pode não ser a melhor escolha, então é por isso que nesse caso aqui eu quis esquipar, entendeu? Não tinha realmente um combo legal pra fazer, esse aqui não ia me ganhar muita coisa, ele tinha bidens, hotbutt, ele podia subir um escudo legal logo no primeiro turno, então eu não quis arriscar, não tinha uma antena pra tentar roubar energia também. Então é só levar a vida na calma, na tranquilidade. Bom, o meu front line já começou aí tomando uma sua, né? Ele vai entrar em last stand, é, ele vai entrar em last stand. Então logo no primeiro round eu já tô aqui na desvantagem, na bela do ano de desvantagem. Também não tem lá um combo tão legal assim pra fazer, visto que eu tenho muita carta do peixe, tá? Tem muita carta de peixe e de planta, né? Que não dá tanto dano assim de réptil, no caso que é a mesma coisa que planta, não dá tanto dano assim em plantas. De bug eu só tenho duas, e é por isso que eu fiquei na dúvida, será que eu ataco, será que não? Porém eu sabia que ele ia esquipar agora, né? Que eu ia querer sim fazer alguma coisa nesse round. Acabei atacando aqui. Tá, gerei umas energiasinhas que foram as energias que eu precisava gerar pra levar o resto da partida tranquilamente. Bom, enquanto isso, é, fui tentando proteger meu réptilzinho aqui, tá? É, porque a qualquer momento ele já poderia começar a me atacar, já que ele tinha esquipado o último round e tudo mais. Aquele básico que vocês já aprenderam aí na playlist de Iniciante ao Pro, né? Se você ainda não ver essa playlist, esse vídeo faz parte dessa playlist. Você encontra tutoriais do básico, avançado, de tudo que eu consigo trazer aqui pra vocês sobre a X-Infinish. Então entra aí na playlist, vai tá a playlist no final do vídeo, tá na tela final. E, puta que pariu, porra aqui de casa tá falando muito alto, peraí. Eu ainda vou morar sozinha só pra gravar vídeo de um pai. Mas enfim, é, sigamos. Opa, não é no X que eu quero, não é, no replay. Beleza. Mas, é, aqui, gente, ele já podia me atacar e tudo mais, quis aproveitar, porém ele esquipou de novo, né? Isso aqui não foi tão bom pra mim. Mas, na verdade, na verdade, tudo que eu quero aqui é correr atrás do tempo perdido, né? Caso ele tente proteger essa planta, eu vou garantir. A outra aqui, eu vou roubar a energia também se sobrar e vou terminar com o Fear muito bem aplicado, por assim dizer, né? Ele não vai me matar antes de eu colocar o Fear. Então eu já poderia fazer essa play aqui na frente tranquilamente, tá? Isso aqui não era uma play arriscada, assim, não. Roubei as energias, dei o Fear no cara, tudo que eu precisava, esse crítico foi bom, me ajudou um pouco. Ok. Porém, vocês vão ver aqui, que, olha o que que aconteceu. Ele vai querer salvar essa planta, entendeu? Ele vai querer salvar essa planta uma hora ou outra. Tanto que é por isso, ó, que nessa hora aqui eu arregalei o olho. Presta atenção. Ó. Eu arregalei o olho. Por quê? Porque eu lembrei que ele poderia fazer isso logo agora. Mas, aquilo ali já ia matar esse pássaro caso isso acontecesse. Então, o que que eu teria que fazer aqui a partir desse momento? Teria que jogar cartas suficientes pra fazer esse bichinho da frente sobreviver. Aplicar os efeitos que eu consiga aplicar, né? Da melhor forma. E também, caso ele puxe o agro ali pro... Pro... O aroma, né? Pro pássaro. Eu consiga atacar de volta, mesmo com ele me dando dano, né? Porque se eu sobreviver, é isso. Aí, beleza. Ele começou a se curar aqui e agora eu já comecei a entrar em um impasse. Eu sabia. Eu sabia que ele ia levar essa planta pro final. Ele, obviamente, ia levar essa planta pro final. Essa planta é a única chance de possibilidade... É a única possibilidade que ele tem de vencer a partida, entendeu? Então, se ele deixasse a planta morrer e sobrasse pro pássaro, Com toda a certeza do mundo, ele não ia ganhar essa partida. Então, aí, eu já joguei em cima disso, né? Tentando sempre, pelo menos, aplicar um fearzinho e tudo mais. Arrisquei, joguei bem arriscado nesses dois aqui. E aquela coisa, se ele jogar só uma Egg Bomb, tá perfeito. Tá tranquilo pra gente, entendeu? Caso não, ok também. E aí, beleza. Ele puxou o Aroma, a gente foi ali no pássaro. A gente conseguiu matar o passarinho logo. E o principal ponto dessa partida é agora, tá? É aqui que entra a paciência, ok? Porque eu penso, estou no X1 contra uma planta. Não tenho como colocar controle nela de forma nenhuma. Eu não consigo bloquear a carta dela. Não consigo dar estômago. Não consigo fazer nada. Só tenho dano pra dar, né? Então, basicamente, galera, agora eu estou em mausíssimos lençóis, né? Se é que isso existe. E agora, eu vou ter que aproveitar ao máximo as minhas cartas, tá? Pra realmente conseguir fazer isso aqui dar certo. Ó. Eu poderia pensar, nossa, ele tem uma planta que se cura e tudo mais. E, meu Deus do céu, o jogo está acabado. E eu pensei isso, na verdade, né? Porque, geralmente, esse bichinho meu contra uma planta dessa não dá certo. Mas, é aí que eu fui naquela de paciência, né? É... O que eu fui fazendo? Aquela noção de contagem de cartas que eu já passei pra vocês num vídeo dessa playlist. Eu usei ela agora. Por quê? Mantive muita carta aqui na minha mão, tá? Mantive as cartas que eu não queria puxar, por assim dizer. E aí, gastei só umas cartas suficientes pra subir escudo. E também pra dar um daninho legal caso ele viesse, né? E aí, a gente foi jogando nessa paciência. Obviamente, ele não tinha tanta energia, né? Então, ele não conseguiria fazer tanta play assim agora. Ele gastou as duas energias dele. Beleza. E aí, ó. Vocês têm que lembrar que ele tá bloqueando as minhas Terror Chomp com a pimentinha dele, né? E aquela coisa. Quanto mais eu conseguir garantir carta de dano na minha mão, melhor pra mim. E eu fui jogando na paciência. Fui jogando na paciência por quê? Por quê, galera? Eu precisava subir escudo, dar um dano legalzinho. Mas eu sabia que eu só ia matar ele quando eu tivesse as Terror Chomps possíveis, né? Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria esperar, é... Forçar ele a jogar as cartas fora a pimenta, certo? Deveria forçar ele a jogar as cartas que não bloqueariam a minha boquinha. Se eu conseguisse fazer isso, e se eu deixasse ele confiante o suficiente pra jogar cartas pra me dar dano, que foi o que aconteceu aqui, é... Eu teria o jogo ganho, porque eu teria as energias e as cartas que eu ia precisar pra atacar ele com quatro cartas de uma vez. E nesse round aqui, é... Se eu não me engano, eu não lembro, mas se eu não me engano foi nesse round que ele não usou a pimenta, certo? Ok. Ele não usou na pimenta, agora o jogo é meu, entendeu? É... Foi o misplay dele? Foi o misplay dele. E talvez não seja só porque... Talvez não seja porque ele quis jogar. Porque ele não quis jogar. Às vezes ele não tinha a carta justamente por ele não ter tido aquela noção de contagem de cartas que eu já falei pra vocês aqui na playlist, tá? Então, aí agora, o que que acontece? Ele não conseguiu me bloquear. Eu tenho muita carta de dano pra dar nele. É duas cartas de bug aí, com toda certeza a mais, né? Duas cartas de bug a mais no meu conto, com toda certeza vão matar ele. E agora, é só correr pra braço, certo? É só pegar e jogar todas as minhas cartas de dano. Se eu tivesse me afobado, pensado, meu Deus do céu, eu vou morrer, ou então eu vou jogar Steel Slab pra dar dano, eu ia ter descartado aquela teoria, aquela noção de contagem de cartas, e eu não ia conseguir puxar as cartas que eu realmente precisava na hora que eu precisava. E aproveitar as brechas que ele me abriu, né? Nesse caso aqui, ele não tinha mais o que fazer. E é isso. Foi assim que eu ganhei essa partida, né? Mesmo em desvantagem, por assim dizer. Eu esperei até o erro do cara. Muitas vezes você tem que jogar em cima do erro do cara. E também numa certa chance, né? Porque não é necessariamente um erro dele. Foi um erro comparado ao que eu joguei. Mas ele poderia jogar certo, sim, se ele tivesse me matado naquela partida, naquele round, né? E se ele não tivesse tomado tanto dano usando dois cactos de uma vez. Então é isso, viu, galera? Basicamente é só isso mesmo esse videozão. Eu acho que dá pra vocês terem uma noçãozinha mais ou menos aí de como se pensa. Assim, uma noção diferenciada, né? Porque eu já falei muito do básico, eu já falei muito da base, do alicerce do X-Infinity pra vocês. E agora a gente tá entrando numa coisa um pouco mais aprofundada, que também não é tão difícil assim. Mas que sim, é uma coisa que você vai pegar mais com a prática e tudo mais, ok? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Papai, amo vocês. Deixem likes, tá? Deixem likes, é sempre muito importante deixar like, comentar no vídeo. Assistir o vídeo todo ajuda, é uma das coisas que mais ajudam, inclusive, tá? Você entra no vídeo, fica no vídeo assistindo ele até o final. Cara, é a melhor coisa que você poderia fazer. Deixa o likezão também. Papai, amo vocês, fiquem com Deus, comenta alguma coisa aí pra mim e é nóis. Até a próxima.